Ai, égua, Catarina, mas meu Deus do céu, eu juro por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo que eu não tenho culpa. Tem um jeito, tem um jeito, Catarina, tem um jeito de botar tudo isso nos pratos limpos. Nos pratos limpos? Hum, nós vamos procurar Marcela, vamos, vamos procurar Marcela e vamos exigir. Que ela fala a verdade. Acredita, acredita, acredita no que eu tô falando pelo menos uma vez na vida. Que eu também hei de acreditar a você, hum? Acredita. Vamos, vamos, doutor Joaquim. Diga, por que quis provocar o escândalo? Papai, por que quis destruir a carreira política de meu marido, seu gerro? Gigi, o seu marido, meu gerro, é um traste, é o que ele é. Eu não admito que fale assim comigo, doutor Joaquim. O senhor não tem que admitir, nem deixar de admitir, minha filha, este homem, o banqueiro Batista com quem você se casou. Sabe o que ele fez? Mandou o assessor dele, aquele advogado ali, aquele homem, mandou aqui para me obrigar a mudar o meu testamento. Mas sim, papai, eu já sei disso, mas eu não sei o que fazer. Eu estou dividida. Mas, 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 mandou ele que se diz assessor político eleitoral do traste do seu marido para vir aqui em casa para tentar fazer acreditar as pessoas que eu sou louco, maluco, caduco, enfim, que eu não sou capaz de cuidar dos meus negócios e quis ficar com todo o meu dinheiro, minha filha. Sim, papai, mas não repita isso, eu não suportaria. E só por quê? Por quê? E por quê? Porque eu quero fazer o meu filho beneficiário do meu testamento? Não, pai, mas se é por eu, eu não importo não, o senhor pode mudar o testamento, eu não quero brigar na família, não. O dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro que eu bem entenderam. Papai, papai, brigar por dinheiro, papai, mas eu que nunca me importei com dinheiro. Se eu sei, filha, eu sei que você é um verdadeiro anjo, filha, eu sei. Com licença, senhores, doutor Joaquim, com o perdão da palavra, mas sua filha aprova a atitude do doutor Batista. Ela é a primeira a querer mudar o testamento? Você, minha filha, quer dizer então que o traste do seu marido, o banqueiro Batista, fazia tudo com seu consentimento? Você me traiu, minha filha. Um monstro! Um traidor! Eu mato você! Eu mato você! Eu mato você! Que moço! Que moço! Que moçeme! Espera, hein? Espera. O senhor veio comprar queijo? Ué, porque eu tenho cara de comprador de queijo. O senhor tem cara de coisa ruim. Para, menino, o que é isso? Sua mãe não te deu educação? Eu não tenho pai nem mãe, não. Só a madrinha. Mas só tem o retrato dele. Está no álbum de fotografia da dona Limosa. O senhor quer ver? Não, eu não tenho tempo para ver retrato, moleque. O que é isso? Certamente, pela falta do pai e da mãe, ele virou um linguarudo. Agora, eu quero saber uma coisa, menino. Por acaso, aqui é a fazenda do seu Julião Petrú. Se pode, se é que se pode chamar este fim de mundo de fazenda. Ah, é sim? O senhor quer falar com ele? Ué, se eu não quisesse falar com ele, o que eu estaria fazendo aqui? Então, entre e espera na sala. Porque senão o senhor vai acabar queimando a careca aí no sol. Mais respeito comigo, menino. Mas o que é isso? O que é isso? O que é absurdo? Eu não sou um careca. Eu sou um deficiente capilar. Só faltam alguns filhos de cabelo. Eu vou lá sim, eu vou entrar. Mas vai lá, vai, vai e chama o seu Julião Petrú.